Vamos mostrar aqui que a gente abastece o Japão Se tiver um cartão desse de desconto, você escolhe em buscar ele Se não, perde Aí, um indicativo Coloca o cartão Pra ele mesmo, pra dar desconto Valeu Então, ele vai perguntar se quer gasolina Regular Aditivado Ou a outra Vamos na mais barata Essa opção, ele pergunta se você quer encher o tanque Colocar a quantidade em dinheiro Então, quando tem esse candezinho aqui da casinha, que é Kim É dinheiro Ou O tanque cheio Vamos botar em dinheiro Vamos botar 3 milhões que deve dar problema Aí, ele indica, né? Aqui tem a portinha E a gente vai colocar a grana Se o antigo é amassado Se o antigo é amassado Ele provavelmente não aceita Vai, não aceita Vai, não aceita Vou pegar as pilas Pegar as pilas Pegar as pilas Aí, ele ver o valor É só confirmar Aí ele vai falar pra você pegar a bomba e quando tem essa mãozinha, que é pra tirar a estática, vou pôr a mãozinha aqui Senão ele não liga E aí o mercado já começa a cantar O processo todo é falado Então, como ninguém entende japonês, eles ainda botam as informações no display, mas não é difícil de se entender É sempre a mesma coisa em todos os postos Então, com uma coisa padronizada, é bem simples Espero que ajude para quem precisar abastecer Um abraço e boa sorte Eu terminei aqui com meus 3 mil